E o calor em pleno inverno continua amanhã na maior parte do Brasil. Vamos ver em detalhes a previsão com Mariana Armentano. Domingo de sol e calor para os paulistas. O tempo também continua quente e sem chuva em grande parte do Brasil. Essa massa de ar seco que está forte no interior atua como um bloqueio e impede que frentes frias avancem pelo território. Vamos ver como fica o tempo em São Paulo? Por causa da massa de ar seco, o sol brilha forte e faz bastante calor em todo o interior. No centro-oeste, a máxima chega aos 34 graus em Votuporanga. No centro-norte, vai aos 29 em Franca. Já no litoral, a máxima não passa dos 30 graus em Santos. Na grande São Paulo, o tempo fica firme durante o dia. Só à noite a nebulosidade aumenta, mas não deve chover. Amanhã na capital, máxima de 29 graus. Na segunda, o tempo muda e a máxima não passa dos 23. Já na terça, volta a esquentar. Máxima de 26 graus. Eu volto na segunda-feira com a previsão do tempo para o país e todo o estado. Até lá! Máxima de 26 graus. Obrigado.